Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 7 de novembro. Com semeadura atrasada, produtores de arroz atingidos pelas enchentes no centro do estado ainda vivem em clima de incerteza, mas apostam na recuperação com a próxima safra. Aldeias infantis SOS iniciam nova etapa de ação humanitária com moradores afetados pelas cheias na zona norte da capital. Em clima de retomada, Festures movimenta o setor do turismo em Gramado. E tem também as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. O Rio Grande do Sul já semeou 61% da área projetada para as lavouras de arroz. A safra 2024-2025 é considerada uma das mais desafiadoras dos últimos anos, principalmente nas regiões atingidas pelas enchentes de maio, que devastaram algumas propriedades. Seis meses depois, os agricultores apostam no recomeço, mas a incerteza ainda é grande. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do estado, onde o plantio está mais atrasado. O primeiro desafio nesses últimos meses foi a recuperação de tratores e todos os implementos agrícolas fundamentais para viabilizar uma lavoura. A parte eletrônica deu bastante prejuízo. Alguns aparelhos não foram recuperados. Esse trator aqui chegou sábado para mim. Eu já era para estar com o arroz plantado. Em outros anos, nessa época, eu já estaria plantado. E agora nós estamos iniciando. Então, já começa um ano atípico, né? É diferente, né? Tenho esperança que a gente não atrase as outras etapas, né? Que são tão importantes quanto, né? Que é colocar água. Então, logo o arroz nasce e coisa. Mas vai ser um ano mais difícil, né? Mais trabalhoso. A única coisa que eu tive de bom é que eu era financiado e no arroz eu tinha seguro. Então, o seguro do arroz eu recebi. Não pago prejuízo, mas ajuda a cobrir o custo. Pelo menos o custo do arroz da safra passada ficou coberta. Então, me ajudou muito o seguro, né? O plantio do arroz começou nessa semana. Para conseguir uma produtividade maior, ele optou pelo arroz híbrido. A semente tem um custo maior, porém, pode render mais na hora da colheita. Para 2024 e 2025, o solo precisou de uma atenção especial. A recuperação da camada fértil é imprescindível para bons rendimentos. Na propriedade do seu Nestor, isso não foi um grande problema. Em outros lugares, o rastro da enchente ainda é visível. O arroz nem tanto. O arroz vai diminuir uns 20%, mas a soja vai diminuir uns 50%. Porque não tenho perna e nem caixa para tanto, né? Então, tem que fazer conforme dá. A gente perdeu o caixa, né? Então, é um ano bem atípico, como tu falou, né? Um ano bem... A gente tem esperança que o clima nos ajude e que a gente tenha uma boa safra. E a Companhia Nacional de Abastecimento disponibilizou 260 milhões de reais para compra de trigo do Rio Grande do Sul. Através do mecanismo de aquisição do governo federal, os agricultores gaúchos poderão vender até 200 mil toneladas do grão. O objetivo é garantir o preço do cereal que está sendo comercializado no Estado pelo valor médio de R$ 67,11, abaixo do mínimo estabelecido pelo governo, de R$ 78,51. E as aldeias infantis SOS lançaram nesta quinta-feira uma nova etapa da ação humanitária junto aos atingidos pela enchente. Foi no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. 240 famílias já foram identificadas e durante um ano vão receber acompanhamento em diferentes frentes. O objetivo é fortalecer a estrutura e os vínculos, principalmente para a proteção de crianças e adolescentes. Em Porto Alegre fica a primeira sede no Brasil da organização global Aldeias Infantis SOS, fundada há 57 anos, pois o conjunto de casas que acolhia crianças, adolescentes e famílias também foi atingido pelas enchentes de maio. A entidade iniciou agora uma nova fase do trabalho humanitário. 240 famílias da Vila Azabranca e da Fazendinha, no Sarandi, foram escolhidas, entre quase 15 mil atendidas durante a ação emergencial pós-enchentes. Elas terão acompanhamento de vários profissionais durante um ano. A gente teve uma primeira fase, que é a fase emergencial. As pessoas precisam daquilo que é básico. Mas a gente fala que quanto maior a vulnerabilidade, mais difícil a retomada. Então a ideia agora é exatamente isso. Construir uma rede de apoio em torno dessa comunidade, dessas duas comunidades, dessas famílias, oferecer para elas um espaço que seus filhos possam ficar seguros enquanto ainda estão resolvendo muita coisa. Se você conversa com as famílias, você tem gente ainda reconstruindo casa, tentando recuperar móvel. Então há tempo para isso. E as pessoas ainda precisam trabalhar, precisam cuidar do sustento. Então apoiar essas pessoas nesse período. Por isso 12 meses. Bom dia, gente. Desculpa, estou chorando. O depoimento emocionado da Vanessa, que conheceu as aldeias SOS agora nas enchentes, é de quem já recebeu mais do que o básico. Não era, ah, vocês precisam de comida, vocês precisam... Não, muitas vezes a gente não precisava de nada disso. E muitas vezes a gente precisava só de um verdadeiro apoio. Dizendo, não, vocês vão conseguir, vocês vão para frente. Vocês não precisam ir embora, largar tudo que não vai acontecer novamente, não. Simplesmente vocês vão, vocês vão ganhar. E a gente vai conseguir. E é a verdade, é o que a gente vai fazendo, o que a gente veio fazendo durante esses 10 meses, tentando se reerguer. A família da Jéssica também será atendida. Ela e o marido tem três meninos. O João Miguel é o mais novo. Ela conta que a casa deles foi condenada depois da enchente. Eles passaram por três abrigos, aluguel, não conseguiram acessar o auxílio de 5.100 reais e voltaram para casa. Eu piso de um lado da minha casa e caio do outro. Caio no porão. Mas é o que eu tenho agora. Porque eu vou ir para o outro aluguel, vou destruir o resto do que eu já tenho. Porque eu voltei para a minha casa, eu perdi cozinha de novo na desmontagem, eu perdi um monte de coisa. Estou a risco de ver o balão subir, a água entrar de novo, eu ter que sair correndo com as crianças. Mas é o que eu tenho oferecido. A casa, tu ainda está pagando ela? Estou pagando até 2029. Porque eu tirei empréstimo de 16 mil, que eu sou encostada, para pagar 35 mil. Fui lá e fiz tudo bonitinho de costaneira. E aí agora não tem mais. A metade da casa está tudo de compensar. Tu escora de um lado, tu cai do outro. A condição de saúde e cardiorrespiratória da Jéssica, depois de um tratamento difícil, é delicada. Por isso, ela conta com a ajuda, por exemplo, para conseguir de novo medicações caras que tinha pelo SUS. Eu sou obrigada a aguentar no osso. E não é fácil. O meu maior medo é ouvir a óbito e eles não ter onde ficar. Esse é o meu maior medo, porque o pai deles é escrisofênico. E aí, como é que eu vou deixar três crianças, um com problema mental, com uma pessoa que não cuida nem dele. A ajuda vem muito bem-vinda. Há histórias do tipo, eu não tenho como levar meu filho no médico, porque eu não consigo ir no postinho sem o assinório de nascimento ou sem a carteira de identidade. E a gente, às vezes, acha que é muito fácil. Mas isso é fácil. Uma segunda via a gente consegue fazer fácil. Se a gente tem dificuldade de acesso, tudo fica mais difícil. A vulnerabilidade complica ainda mais isso. Então, a ideia de a gente ter uma equipe grande à disposição, são 240 famílias. A gente sabe que tem muito mais famílias que precisam. Isso é pequeno, perto do universo. Mas que a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas e, quem sabe, ampliar o projeto para receber mais pessoas ainda. A entidade está com a campanha SOS Rio Grande do Sul nas redes sociais, para quem quiser colaborar com qualquer tipo de doação e também trabalho voluntário. Apoio muito importante. Já na Serra Gaúcha, começa hoje o Festouris, maior evento internacional de turismo do Brasil e um dos maiores da América Latina. Esta edição, de número 36, vai até domingo, com cerca de 400 estandes, mais de 2.500 marcas e expectativa de movimentar pelo menos 400 milhões de reais em negócios. O foco este ano é o turismo gaúcho, que busca uma retomada após as enchentes. Quem traz mais informações é o CEO do Festouris, Eduardo Zorzanello. Eduardo, muito bem-vindo ao Redação TVE. Logo mais, então, tem a abertura a partir das 7h30 a Ingramado. Quais são os principais objetivos e quem participa do Festouris? Boa noite. Muito boa noite, Dal, meus amigos da TVE. É um prazer estar com vocês. A gente está aqui nesse clima natalino, já prestes a iniciar um dos principais eventos de turismo das Américas, um evento focado nos profissionais do turismo, que reúne os principais players internacionais que estão vindo aqui para a Gramado, para o nosso Rio Grande do Sul, para se reunir, para celebrar negócios, para fazer relacionamentos, num clima especial. Eu aqui ao fundo, estava com a igreja de Gramado, recebendo um pouquinho das bênçãos, que realmente é um momento de expectativa muito grande. Depois de tudo que nós enfrentamos, enquanto o Rio Grande do Sul, com todo o apoio, com toda a solidariedade do Brasil e também do mundo, poder estar, após a reabertura do nosso aeroporto Salgado Filho, colocando de pé um evento que justamente representa a força do turismo brasileiro, é de extrema gratidão. Então, a gente está bem contente mesmo em poder estar, nesse momento aqui, recebendo mais de 15 mil participantes, procedentes de diversas partes do Brasil e também do mercado internacional, a presença de 54 destinos internacionais no evento, e principalmente poder ter, pela primeira vez, de uma maneira até muito peculiar, um Rio Grande do Sul com todos os destinos e atrativos de maneira integrada. O que costumava acontecer antes do Festures? Cada destino, cada município atrativo, ele tinha o seu espaço de maneira separada no evento. E agora nós criamos uma área conjunta, uma área temática, uma área muito forte, e com a presença do nosso governador amanhã, lá na Feira de Negócios, abrindo a feira, presença também ressaltada das companhias aéreas, a presença dos operadores, dos agentes de viagem, das companhias marítimas, locadoras de carro, a presença dos atrativos, dos receptivos, tudo isso unido. Unido pelo turismo de lazer, pelo turismo de negócios, pela parte que envolve o turismo religioso, turismo de casamento, de luxo, turismo de natureza, gastronômico, independente do motivo que leva o turista a fazer uma viagem, tudo isso a gente encontra aqui em Gramado a partir de hoje. Legal, Eduardo. A ideia, então, é conectar marcas, pessoas, destinos, e tem alguns segmentos que estão em evidência, inclusive uma das novidades é o turismo de saúde, de bem-estar, mas também se destaca o turismo de luxo, de casamento, inovação, gastronômico, LGBT+, tem uma grande variedade de participantes, agora o foco, como a gente destacou, é mesmo o turismo gaúcho, e como é que vocês pretendem impulsionar essa retomada dos negócios depois das enchentes? Esse é o nosso maior papel, a nossa maior missão hoje da Alfa é contribuir com a retomada e o retorno dos negócios turísticos no nosso Rio Grande do Sul, principalmente quando a gente fala em ambiente B2B, que é o ambiente do profissional do turismo. Como eu falei anteriormente, esse evento ele reúne os principais líderes do turismo mundial. Então, estão aqui para construir as tendências e os negócios para o ano que vem, valorizando o que foi feito esse ano e trabalhando para o ano seguinte. E o fato de poder contar com aqueles municípios, com aqueles atrativos que sofreram muito, falando um pouco aqui quanto Rio Grande do Sul, e que tem a oportunidade no Festures, de encontrar um alento, de encontrar uma esperança, de resgatar aquele negócio que foi perdido, aquele problema que teve. Está aqui o exemplo da Serra Gaúcha que após a reabertura do aeroporto, nós praticamente dobramos o volume de turistas, simplesmente porque nós temos hoje logística, nós temos conexão. E o Festures está celebrando isso, celebrar a conexão ao futuro. Então, o nosso papel nesse momento é procurar colocar todo mundo em contato para que daqui saiam as decisões, os negócios para a frente. A gente fica na torcida. Outras informações para vocês também, República Dominicana é o país convidado, tem uma programação extensa aí de palestras, debates sobre as tendências também do turismo. Fechamos então com um rápido convite. Até domingo tem Festures da Ingramado? Com certeza. Comentasse ali até como parênteses, a gente está embalado pelo ritmo caribenho, literalmente a República Dominicana vem esse ano muito forte fazendo essa conexão aqui com o Rio Grande do Sul. Destacar também a presença então desses outros países que incorporam o evento. A representatividade Brasil muito forte de norte a sul. até domingo vai ser um momento de muita integração. Ainda há tempo quem é do ramo do turismo e que quer estar presente em Gramado vem para cá. A gente vai provocar a inscrição. Temos as informações também no nosso site festuresgramado.com que é uma feira de negócios e é também um momento de conteúdo e conhecimento com uma grande temática muito inspiradora e muito motivadora. amanhã de manhã e sábado de manhã nós temos lá no Serra Parque o Meeting Festures que é esse grande palco de conteúdo e na parte da tarde a feira de negócios. Tá certo. Sucesso aí com o evento Eduardo Zorzanello que é CEO do Festures lá em Gramado. Obrigada e boa noite. Muito boa noite a todos. Um grande abraço. Abraço. E vamos agora a um breve intervalo na volta às informações do tempo e às notícias da Feira do Livro direto da Praça da Alphanda. Em Porto Alegre uma quinta-feira de céu fechado e muita umidade. Neste momento no alto do Morro Santa Tereza temperatura na casa dos 22 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã a instabilidade perde força mas ainda pode chover fraco na maior parte do estado. Confira a previsão no mapa. A feira do livro de Porto Alegre A chuva que caiu forte hoje na capital provocou alguns transtornos por lá. Quem traz as informações ao vivo direto da Praça da Alphandega é a repórter Lívia Guilhermano vai falar um pouquinho sobre a área infantil vamos saber como é que está o movimento nessa quinta-feira que teve tempo instável. Então Lívia conta para a gente boa noite. A gente tem um pequeno delay às vezes na comunicação a gente já vê a movimentação aí das bancas bastante gente circulando nesse fim de tarde muita gente que saiu do trabalho. Lívia Guilhermano Boa noite, Dalva. Neste momento não chove no centro histórico de Porto Alegre e o público passeia normalmente por aqui. Por volta das duas da tarde sim, caiu uma chuva bem forte na capital. Houve transbordamento em cinco calhas aqui pela praça em cinco pontos da praça. As ruas aqui ficaram alagadas dificultando a passagem dos visitantes e os livreiros usaram vassouras para escoar parte da água que ficou acumulada. Apesar disso a programação não foi afetada tudo seguiu normalmente na Feira do Livro de Porto Alegre. Bom, e hoje nós vamos falar de um espaço muito especial aqui da feira a área dedicada ao público infantil e juvenil. São dez bancas que comercializam livros na área que fica em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul e também entre o Memorial e o Margues. E a programação está cheia de atrações. Sobre isso eu converso agora com a Sônia Zanqueta que é coordenadora da Programação Infantil e Juvenil e também com a contadora de histórias Carmen Lima. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Carmen. Vamos começar então com a Sônia. Olá Sônia, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. São muitas atrações nesses 20 dias de feira, não é? Tanto para as escolas quanto para os visitantes que vêm até aqui e contam para a gente o que tem nessa programação tão diversa. Nos dias úteis muitos encontros com autores autores renomados do Rio Grande do Sul e de outros estados e contação de histórias. E o agendamento escolar ainda pode ser solicitado pelo e-mail visitaçaoescolar arroba gmail.com Enquanto houver espaço vamos acolhendo mais turmas. A programação é realmente muito ampla são 20 dias, não é? E nos fins de semana e feriados contação de histórias em dois locais é a Aldeia das Histórias e a Sala do Anquinote que é uma sala que temos aqui junto à feira também e espetáculos concertos e várias outras atividades para toda a família. A feira destaca esse ano a literatura afro-brasileira e também a indígena, não é? E na área infantil e juvenil não é diferente. Conta para a gente que eventos são esses? Bom, amanhã teremos o ciclo Preto Sou a segunda edição com autores, artistas, entidades e coletivos negros além de 12 quilombos em todos os espaços da feira. Autores maravilhosos, capoeiristas, grupos de sopapo, quilombolas, né? Então, atividades muito variadas podem ser conferidas no site da feira. No dia 12 teremos o dia da literatura indígena com seis autores indígenas da maior importância e com agendamento escolar. Em ambos as atividades que ocorrem no horário de visitação escolar requerem agendamento, mas há muitas outras atividades nos intervalos e à noite, né? O final de semana está se aproximando, a expectativa é sempre de praça, da alfândega cheia, não é? Conta para a gente quais são os destaques desse final de semana, então? Às 11 horas e às 15, todos os sábados, domingos, feriados, temos espetáculos de teatro infantil. Esse fim de semana temos o Bicho Lógico, o Renovação Negra, sim, a história da formiga e da cigarra e as lendas do sul. E temos também no domingo, no sábado, às 12h30, a Orquestra Jovem do SESI, que é uma orquestra espetacular que vem mais uma vez à feira. Tá certo, muito obrigada. Toda a programação é gratuita. Sempre importante lembrar como a Sônia já falou para a gente, todos os dias estão sessões de contação de histórias aqui na feira, na Aldeia das Histórias, que fica ali em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul. E eu vou conversar agora com a Carmen Lima, que faz parte da equipe de contadores de histórias há 16 anos, é isso, Carmen? há 16 anos. Estou aqui fazendo parte do grupo de contadores de histórias e é uma alegria muito grande de poder passar todos esses anos contagiando a criançada, os adultos, aliás, não tem limite de histórias nem de idade para participar deste evento tão incrível que é a Feira do Livro de Porto Alegre. Legal. Conta para a gente como você vê o impacto nas crianças, não é? Quando você está lá contando essas histórias, como você sente que toca no coração delas? Em todos esses anos a gente percebe uma mudança gradativa porque antes nós não tínhamos tantos impactos midiáticos e aos poucos o celular, a televisão, a internet foi tomando conta da vivência da gurizada, mas quando eles chegam aqui é um momento assim, único. Como eu sempre digo, parece que é um portal que se abre, que as histórias fazem com que as crianças tenham uma ligação diferente com o livro, com o fantástico, com o fantasioso, eles abrem um leque de possibilidades dentro da imaginação através das histórias e através dos livros que aqui estão. Isso é tão importante também para a formação de leitores, não é? E conta para a gente que contos você trouxe esse ano para a feira e esse trabalho de pesquisa também por trás da contação de histórias. Bom, a feira de 2024 na área infanto-juvenil já começa antes, muito antes, já em 2023 a Sônia já pergunta o que vamos fazer para o ano que vem? E então veio a oportunidade de termos a temática África, da Mãe África, vários contos de oralidade, vários contos de resgate da nossa ancestralidade. Então, é um leque muito amplo de autores, autoras, ilustradores que estão passando pela aldeia das histórias e ali com canções, com provérbios, com danças e com vários tipos de elementos significativos da nossa cultura afro estão no nosso espaço. Então, todas as pessoas que lá chegam às escolas, professores, pais, mas enfim, a família inteira vai ser envolvida neste clima de muita literatura afro que nós vamos estar contando diariamente com autores e autoras, ilustradores variados. E você me contava antes de entrar no ar um pouquinho da sua história, não é? conta rapidamente assim, pode resumir como você virou então contadora de histórias, é uma bela história. Tá bom, eu fui adotada com quatro anos por um casal muito amoroso que me deu muita saúde, carinho, respeito e literatura. Meu primeiro livro foi Urso com Música na Barriga e eu escutava muitas histórias do meu pai, mas na escola eu falava muito e o meu boletim é a prova disso, que dizia assim, evitar conversas paralelas que prejudicam o bom andamento da sala de aula, evitar brincadeiras inoportunas então aí eu percebi que eu tinha já uma veia de uma oratória muito grande e comecei a fazer animação de festas, a contar histórias nas escolas que eu trabalhava até que uma mãe viu, pediu pra fazer animação até que eu comecei a fazer teatro de bonecos e fui também parar na TVE fazendo o programa Pandorga, gente, e isso abriu uma oportunidade muito grande e aqui eu estou. Eu entrevistei o Carlos Urbim num evento que ele era o patrono da feira e conheci outras pessoas incríveis aqui e nos chamaram pra fazer contação de histórias e eles aqui estão. Que lindo, obrigado por compartilhar essa bela história com a gente, Carmen Lima, muito obrigada, agradeço também a Sônia Zanqueta que é coordenadora da programação infantil e juvenil aqui da feira. Então, quem quiser saber mais sobre a programação, ela está completa lá no site da Feira do Livro, é só entrar no link que aparece aí na tela. Eu me despeço por aqui, amanhã tem mais informações direto da Praça da Alfândega. É com você, Dalva. Obrigada pelas informações, Lívia. E daqui a pouco, às 9 horas, tem o Sobre Nós, especial gravado na feira com a participação de Lilian Rocha, curadora de literatura e cultura negra, Antônio Carlos Cortes, com o livro que conta a história do Grupo Palmares e um dos fundadores do Dia da Consciência Negra. Não perca! Sábado, tem programação ao vivo também da rádio FM Cultura, 107.7, direto da feira, a partir das 10 da manhã. A Analise Severo faz o programa Bem Gaúcha. Uma hora depois, a Camila Diesel chega com o Cultura Diesel e ao meio-dia, o jornalista e escritor Luiz Gil apresenta o Tons e Letras. Também ao vivo, mas às 4 horas da tarde, é a vez do Conversa de Botequim, especial com Beto Xavier e a participação do Matias Sete Cordas, que vai levar a sua oficina de choro para gravar a nossa vinheta do final de ano. Nós encerramos hoje com o Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira que se apresentam sábado no Espaço 373 em Porto Alegre. Eles prestam tributo a Luiz Melodia. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã a partir das 6h30. Obrigada pela companhia. Boa noite para você! Tente passar pelo que estou passando E a partir da companhia do Repórter Brasil e a partir da companhia do Repórter Brasil e a partir da companhia Obrigado.